Alexandre de Moraes multa Monark em 300 mil reais e determina bloqueio de contas bancárias do podcast. Além disso, Moraes determinou que plataformas bloqueassem perfis de Monark em até duas horas, sob pena de multa diária de 100 mil reais. Mais tarde, o ministro recebeu uma resposta que não estava esperando. Todos os detalhes desse caso você confere agora. Opa gente, Daniel Versoas diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. A vida do Monark não anda nada fácil. Ao que parece, Alexandre de Moraes, por enquanto, não está nem um pouco a fim de realizar o sonho do Monark de ser preso por atos antidemocráticos. Após determinar o bloqueio das contas de Monark diversas e diversas vezes, dessa vez o ministro do STF decidiu pegar muito mais pesado. O Monark foi multado em 300 mil reais e houve uma determinação para abertura de inquérito por desobediência. O ministro recebeu informação de que o Monark havia criado novos perfis nas plataformas no qual ele havia sido bloqueado pela justiça, ou seja, burlou as regras do jogo. O ministro também pediu para que o Banco Central bloqueasse imediatamente o valor da multa em contas e aplicações financeiras de Monark, além de determinar que plataformas de streaming e redes sociais como TikTok e Twitter bloqueassem os perfis do podcaster em até duas horas, foi pena de multa diária de 100 mil reais. Na decisão, o Moraes afirmou que o podcast continua disseminando conteúdo com informações inverídicas contra o sistema eleitoral. Assim, se torna necessária, adequada e urgente a interrupção da propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática, através de novo bloqueio de contas em suas redes sociais, com o objetivo de interromper a lesão ou ameaça à direita. Escreveu o Moraes. Nas redes sociais, usuários comentaram a decisão. Dentre os que concordaram com o Alexandre de Moraes, um usuário publicou um trecho de uma conversa do Monark com um comandante novelino, onde ele sugeriu que cinco generais fossem até o gabinete de Moraes e dessem voz de prisão. Vamos ver esse trecho, pode rodar. Os militares estão com medo. Não, eu não diria com medo. Aparece. Não, não é medo. Ah, tem cara vendido, tem cara cagão, tem de tudo. Mas assim, não podemos colocar essa pecha nos comandantes militares. Pega o cinco general, pega todo o general, vai no gabinete do Alexandre de Moraes e dá voz de prisão, fala assim, você rompeu a posturação. Não, eu não iria. Mas agora vem o plot twist. Após determinar que as contas bancárias do Monark fossem bloqueadas, o Moraes recebeu uma resposta do Banco Bradesco, informando que as contas em nome do podcaster não possuíam saldo disponível. Será que o Monark transformou o seu patrimônio em criptomoedas? Mas se ele se precaviu dessa maneira, podemos intitulá-lo como gênio? E agora com sinceridade aqui, o que vocês acham dessa decisão? Para o Monark foi pior ou melhor do que ser preso? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixe a sua opinião aqui embaixo.